Eu tenho sempre acertado nas minhas previsões. Em março, eu disse que o comércio só reabriria em julho. E agora, no final de junho, eu fiz um outro vídeo dizendo que o comércio só reabre em setembro. E é verdade, está havendo muitas decisões de forma política. E eu tenho conversado com a classe predarial, até pedindo para que a gente se abstenha de debater essa questão com o prefeito Firmino, porque ele está nos usando como antagonistas dele para uma discurso eleitoral. E eu não vou ser antagonista de quem quer que seja, porque as pessoas, na sua grande maioria, estão adorando ficar em casa. Funcionários públicos, comerciários, industriários, quem está recebendo dinheiro, quem está recebendo a ajuda do governo, está precisando ficar em casa. Ninguém mais quer trabalhar, essa é a verdade. Então, eu vou ser antagonista de ninguém. Então, fica esse jogo de decretos. E esse jogo de decretos aí, só interessa a quem está interessado numa disputa eleitoral, como é o caso do prefeito Firmino, e outros políticos estão apoiando essa sua ideia. Então, esse é o nosso ponto de vista, o ponto de vista da Federação.